Pra você ser um profissional que consegue impor valor na sua consulta, você precisa ter conhecimento. Sinto muito. Mas como é que você quer ser um profissional top naquela área se você não tem conhecimento teórico? Não tem sentido. Você precisa saber teoria. E para saber teoria, você precisa aprender por meio de aulas e por meio de bunda na cadeira. Senta a bunda na cadeira e estuda. Pega o livro e vai estudar. Livro todo riscado. Riscado. O que significa isso? Significa que a pessoa leu. A pessoa estudou. O livro tá riscado. Então aqui não é brincadeira não. Além disso, você precisa também assistir aulas com quem já fez. Com quem tem experiência. Porque o que existe mais valor na sua vida se chama tempo. Pô, cara, a gente paga tudo por causa do tempo. Se tu for sentar a bunda na cadeira e estudar tudo que tu tem que estudar, meu amor, tem tempo não. Você é uma pessoa que precisa de ter resultados. Tem um filho pra criar. Tem uma família pra estruturar. Tem que pagar o aluguel. Tem que pagar o carro. Tem que pagar a comida no mês. Você precisa ganhar dinheiro. Então você precisa de um acelerador. E o seu acelerador é estar junto com pessoas que já têm esse conhecimento. E que dão aula. Essa aula que você tá assistindo aqui, agora exatamente é um acelerador. Você precisa ter conhecimento por meios de livro. Por meios de artigos científicos. Por meios de guidelines. E por meios de aulas com quem já faz aquilo que tu quer fazer. Ou quem já é aquilo que tu quer ser. Segunda coisa que você precisa ter. Habilidade. Pra você conquistar a habilidade, meu amigo, você precisa de prática. E exatamente a prática é o que vai te dar essa habilidade. Mas professor, eu não tô marrom na universidade. Eu não tenho mais prática. Eu não tenho mais como fazer. Tem! Existem vários cursos no mercado aí que oferecem práticas. E você precisa ter aquela prática em cima daquele assunto que você tem. Na Inmersão 4, nem falando da minha mentoria, mas já que é minha eu vou falar. Na Inmersão 4, existe uma comunidade do Facebook, onde todo mundo vai lá e comenta casos clínicos reais, práticas reais. O antes e o depois. Qual é a conduta que se faz? Qual é a conduta que vai fazer aqui? Qual é a situação? Cara, uma úlcera venosa dentro da comunidade já foi tratada de várias formas diferentes. Então, dentro da Inmersão 4, existe o conteúdo prático. Não é à toa que eles recebem 560 horas de certificação. É conteúdo prático. É muita prática. Avaliação de casos clínicos reais de pacientes dentro da comunidade. E isso vai te dar habilidade. E existe uma coisa muito importante que você precisa ter para impor valor também na sua consulta. Posicionamento estratégico. Eu canso de falar isso. Mas posicionamento estratégico vai também te dar isso. Quando será que eu coloco em uma consulta? Bicho, o cara quando entra na minha rede social e vê o meu posicionamento, a primeira coisa que ele pensa é, esse cara é caro. Esse cara pode ser bom, é bom, mas deve ser caro. Porque quando ele começa a ver a forma como eu falo, a forma como eu me posiciono, a forma como eu me visto, a forma como eu apareço na rede social, o tom da minha voz, tudo isso aí aumenta o meu valor. E aí, ele se prepara, ele se prepara para pagar a cara. E de repente, não, é 300 reais a consulta. Ai, 300 reais. O cara se preparou para pagar muito mais. Será mesmo que uma consulta minha seria menos de 300 reais? Será mesmo? Porque existe a possibilidade. Não existe. Então, o seu posicionamento estratégico vai fazer toda a diferença para você conseguir ter uma consulta de 300 reais. Professor, precisa de posicionamento. É, precisa de posicionamento estratégico. Você precisa mais, agora, começar a se vestir de uma forma mais adequada, como a sua profissão, de uma forma bem mais adequada. Nós temos vários exemplos de mulheres, sabe? Eu sou homem, e é difícil mostrar para vocês, porque eu sou homem e o público da enfermagem, a grande maioria, é feminino. A gente tem várias enfermeiras. Várias enfermeiras aí que já se posicionam de forma estratégica. A doutora Nidia Santiago é uma enfermeira que se posiciona de forma estratégica. A doutora Sasha, lá de Goiânia, é uma pessoa que se posiciona de forma estratégica. A doutora Luana Campos, lá de Santa Catarina, também é uma pessoa que se veste elegantíssima e se posiciona de forma estratégica. Vai ver quanto é a consulta com a Sasha. Vai ver quanto é a consulta com a Luana. Será se é menos do que 300 reais? Não tem nem possibilidade de ser. Observem que todos os enfermeiros que têm esse padrão de consulta acima de 300 reais, eles têm muito conhecimento, eles têm muita habilidade, eles têm um posicionamento estratégico. E além de tudo isso, eles possuem uma coisa que eu não entendo por que tu não faz isso todo santo dia. Chamado rede social, monstro. É na rede social que eu explodo. É na rede social que eu me posiciono de forma estratégica. É na rede social que eu faço o meu marketing. E eu faço muito bem feito, monstro. Tanto que tu tá aqui assistindo minha aula. Eu tô no Piauí. Talvez tu esteja lá no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Recife. E tu tá aqui assistindo minha aula. Isso é importante, monstro. Você precisa ter uma galera pra fazer o seu marketing. Você precisa ter... A pessoa não tem o dinheiro, não. Não, eu fiz o meu marketing até que quando eu tinha 46 mil seguidores, eu fazia sozinho. E esse marketing que eu fazia sozinho, eu estudando. Como eu disse pra vocês, se aproximem de pessoas que já sabem fazer o que você precisa fazer, cara. Pra ter sucesso. Sente na mesa de quem você quer ser igual ou parecido ou até mais do que esse cara. Você é a soma das cinco pessoas que você mais convive, galera. Se eu sei fazer o negócio, você tem que estar junto comigo. Um stories meu, você não pode perder. Uma publicação minha no feed, você não pode perder. Tanto que os meus alunos da Inversão 4 têm um livrozinho. São meus alunos. Consomem meu conteúdo pago. Mas mesmo assim, eles consomem diariamente o meu conteúdo gratuito. Você precisa se posicionar exatamente como eu me posiciono na rede social. Você precisa se posicionar. Posicionamento na rede social é muito importante. E posicionamento estratégico. Como é que tu quer cobrar acima de 300 reais se você não tem conhecimento? Como é que você quer cobrar acima de 300 reais se você não tem habilidade? Você não sabe fazer. Vamos lá consultar um paciente agora. Entra na casa do paciente. Como é que tu vai entrar na casa do paciente? Como é que tu vai estar vestido pra tu entrar na casa do paciente? O que é que tu vai falar? Boa noite, é? O que é que tu vai falar? Tu vai sentar aonde? Tu vai começar a fazer o quê? Se tu não sabe, cara, tu precisa estudar. Se eu sou mais um dia que eu vou... Cara, é só o que tem, velho. E se tu for no meu conteúdo no YouTube, nas minhas aulas do YouTube, se tu for assistir só as minhas aulas do YouTube ou mesmo olhar o meu feed, tu já vai ter resposta pra muitas dessas coisas que eu tô falando aqui. E que eu já fiz inúmeras lives só falando desses conteúdos específicos. De conteúdo, de habilidade, de posicionamento estratégico, de rede social. Eu já fiz live de cada uma dessas coisas, cara. Conhecimento, habilidade, posicionamento estratégico, rede social. Outra coisa que vai fazer com que você consiga cobrar muito bem, acima de 300 reais, cara, sabe o que é? Relacionamento, mocha. Você precisa saber se relacionar com as pessoas corretas. Se relacionar com o médico vascular da sua cidade. Se relacionar com o cirurgião plástico da sua cidade. Ele vai te levar a muitos clientes. E você vai cicatrizar muito mais rápido as lesões que ele abriu. É um ganho pra você e pra eles. E você vai cicatrizar muito mais rápido as leas. E você vai cicatrizar muito mais rápido as leas. E você vai cicatrizar muito mais rápido as leas.